Ambar, Cidade e São Felipe Lá no fundo de concum Encontrar aquele princesa Que quer fazer minha raiva Ambar, Cidade e São Felipe Lá no fundo de concum Encontrar aquele princesa Que quer fazer minha raiva Menina, não creio o céu Não creio o amor de verdade Amor para futuro Esse amor que não crema amor Menina, não creio o céu Não creio o amor de verdade Amor para futuro Esse amor que não crema amor Nunca creio o amor Nunca creio o amor Nunca creio o amor Nunca creio o amor de verdade O amor de bocarrão Não creio o amor de bocarrão Não creio o amor de bocarrão Nunca creio o amor de verdade Não se viu ter que me arrumar Não crê de uma café de fogo pra compor cabeça Mas nunca crê de longe de vulcão me contra mim Menina, o que está compreendendo? Não queria guardar na mim, o trafujão, o rabidão Em cima do mar de bocarrão Não crê para o cariciar, para me beijar Para dar muito para o amor, em cima do vinho maléco Pode dar uma fogueira, dá um café quinto para cortar sua carta Para dar muito para o amor Para dar muito para o amor